Bom dia, bom dia, bom dia. Última, últimos três dias do estágio, começando. E aí, gente, eu estarei de férias. Eu fui a... Começou que vai pegar férias. É, eu fui a R1 que pegou as férias de abril. Nem tinha falado sobre isso com vocês ainda, mas eu fui a R1 que pegou as férias de abril. Na verdade, eu já queria pegar as de abril, né, por causa do casamento, mas... Sabemos que talvez não dê, mas tudo bem. É isso aí, peguei as férias de abril. Em três dias eu estarei de férias. Hello, gente! Estou em casa. A Ravel está assistindo série. É isso, bora que vocês ouvem ao fundo. Iniciamos, então, a última semana do primeiro estágio do R1. Dá pra acreditar, passou muito rápido. Eu quero fazer, sim, um panorama geral, contar pra vocês como que foi, como que eu me senti nesse primeiro mês, né. Porque eu não parei pra conversar efetivamente com vocês em praticamente nenhum vlog, né. Coisa que eu gosto de fazer, vocês sabem. Quem assistiu os vlogs da faculdade sabe que eu gosto de parar pra conversar. Então, eu vou fazer isso nesse vídeo com certeza absoluta. Hoje eu tenho algumas coisas pra organizar. Antes de vir pra casa e o Rafa, a gente passou numa loja dessas, preço único. E eu comprei algumas coisas, quero até mostrar pra vocês. E... A gente vai conversando. Tá bom? Vamos mostrar rapidão. Comprei canadinhos de... Canudos de aço. Que eu usava muito em Genville e aqui eu ainda não tinha. Comprei descansos de panela. Que nós não tínhamos, e daí a gente ficava improvisando algumas coisas. Agora temos uns bem bonitos. E que combinam com a nossa cozinha. E comprei esses dois vasinhos, que eu ainda vou decidir onde eu vou botar. Porque, tipo, a minha salada tá toda cor-de-rosa, mas... Quero transformar ela nela em algo mais adulto. Então, aí está. E comprei canetas. Olha essa. Pera aí. Ai. Eu vou abrir. Olhem. Comprei essa caneta maravilhosa. Fala sério. Comprei essa aqui de panda. Bem fofa. E essa aqui de cupcake de flamingo. Eu amei. Eu amei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá gente, então saindo do hospital, meu e eu para a Rafinha, e gente, eu já achei que eu não ia mais sair do hospital, então, meu Deus, toda vez que eu levantava para ir embora, surgia mais alguma coisa, e foi um dia muito corrido, muita, muita coisa aconteceu, sério, muita coisa, e, não sei, muitas novidades, mas, enfim, depois vamos conversar sobre a Rezi, sobre tudo que eu tenho achado, como eu tenho me sentido, e, é isso, deixa eu curtir meu ioprozinho, e tem o Poli daqui a pouco. Música 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 Se liga na primeira janta feita por mim na casa nova, a primeira que eu fiz, né, o Rafa já fez várias, mas eu ainda não tinha feito nenhuma, então, agora eu fiz. Música 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 É pessoal, achei que minha bolsa estava no carro, porém, minha bolsa estava em cima, Rafael foi buscar, trouxa, será que vou me atrasar? Talvez, enquanto isso, vou adiantando a minha make, do day, último dia, iniciando, hoje, Ai, gente, estou cansada, socorro. Música Música Então, pessoal, eu prometi para vocês que ia conversar um pouquinho sobre como foi esse meu mês, esse primeiro mês na residência, como que eu me senti, é... Tudo o que aconteceu, assim, inseguranças e tudo mais. Os primeiros dias, os primeiros dias, primeiro dia, na verdade, vocês acompanharam, na verdade, tudo aqui pelo canal, né, mas o primeiro dia a gente não fez só reuniões e tudo mais, e eu fiquei muito animada com a residência, eu fiquei muito feliz de estar ali, é... muito esperançosa, muito, assim, grata por poder viver isso, sabe? Por ter tido essa oportunidade, por ter tido essa oportunidade, por Deus ter colocado todas aquelas pessoas na minha vida, enfim, fiquei muito grata, muito feliz. Mas, conforme os dias foram passando, esse sentimento com certeza não passou, mas óbvio que as situações acontecem, não é em todo momento que a gente fica feliz, é... A gente erra, a gente erra tentando acertar, a gente acerta, a gente... enfim, acontece de tudo, mas, no geral, eu não me senti insegura, eu... Em todos os momentos estive muito bem amparada pelos meus chefes, e pelos meus R+, e R-iguais, é... Não tive nenhum problema sem solução, é... Assim, eu não tenho... não tenho muito do que falar, não tenho... Grandes considerações, além daquele famoso bordão meu, que é mete a cara e vai, eu meti a cara, eu fui. É óbvio que eu precisei estudar, é óbvio que eu precisei ser humilde, é... Perguntar, eu precisei muito da equipe de enfermagem, dos técnicos, isso é inegável, eu precisei muito deles, e eu sei que eu vou continuar precisando. É... e eles me ajudaram, tive problemas com a enfermagem. Gente, assim ó, é... A partir do momento que você se dispõe a estar ali para aprender, tudo se torna mais fácil. É... se você está disposto, é interessado, se você estuda, vai atrás, é... É... anota as coisas, é... E quer fazer o melhor pelo paciente, é muito difícil as coisas darem muito errado. É óbvio que tem dias que não são bons, isso é óbvio. É óbvio que tem dias que você fica desanimado, tem dias que acontece alguma coisa, às vezes alguém que não está no melhor humor do mundo, vem te falar algo que você não gosta, ou você não está no melhor humor do mundo. Às vezes uma pessoa fala algo na inocência e você não gosta, mas isso é normal, isso ia acontecer estando na residência ou não estando na residência. É... a minha sensação é que nesse mês eu cresci muito mais do que eu cresci em dois anos de internato. Isso que em dois anos de internato a gente cresce de um jeito, a gente cresce num nível, mas eu senti que nesse mês eu aprendi a ser residente. Eu aprendi que ser residente é pior que ser interno, na minha opinião, porque o interno, gente, ele é muito... Vamos dizer assim, se ele faz alguma coisa errada, ele ainda está passando por um processo inicial de aprendizagem. O residente não, o residente já é médico, então as pessoas esperam certas coisas do residente. É... que não são... não sejam... Ai, eu estou com a boca toda branca, gente, meu Deus, estou aqui editando vídeo há séculos, horas e horas, e aí agora eu vim falar com vocês, mas enfim. É... as pessoas esperam já certas condutas dos residentes, né? E... quando... quando é como eu, que migrei direto do internato sem trabalhar por um ano ou algo assim, para a residência, você acaba tendo esse choque de... de tratamento, vamos dizer, de ser interno para ser residente. É... eu acho que se eu tivesse trabalhado por um ano, ou talvez até um pouco mais, essa sensação que eu tive de aprender a ser residente teria sido um pouco diferente, porque eu já teria um pouco mais de autonomia na hora das condutas. Não que esse trabalho que eu fiz de medicina do trabalho e de generalista agora nas férias não tenha me ajudado. Me ajudou com certeza absoluta. Se eu não tivesse feito, eu com certeza ia entrar na residência muito mais insegura. É... não significa que você é obrigado a trabalhar, não significa que não é algo que você não possa aprender na residência, a ser seguro com as suas condutas. É... até porque a residência está ali para isso, para te ensinar, né? Você é residente para aprender, mas... é... com certeza essas questões de insegurança, de... enfim, de tudo que envolve de tempo de experiência, é... faz diferença na hora do início da residência, né? E até na continuidade, eu acredito que mude. É... dos meus colegas, eu sou a mais jovem, eu vejo que às vezes isso impacta um pouco. É... e o fato também de eu ter vindo de dezembro direto a março, direto para a residência, né? Tem gente ali que trabalhou um tempo, tem gente que trabalhou cinco anos. Então, com certeza, isso faz diferença, né? Mas... no fim, é... meter a cara, estudar e dar o teu melhor que dá certo. Garanto isso para vocês em todos os aspectos da vida, inclusive na residência. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.